Policiais rodoviários federais realizavam fiscalização na BR-163, em Pranchita, quando deram ordem de parada a uma caminhonete Hilux. O condutor, no entanto, furou o bloqueio e empreendeu fuga, sendo perseguido por cerca de 3 quilômetros e abandonando o veículo. O condutor, no entanto, furou o bloqueio e empreendeu fuga, sendo perseguido por cerca de 3 quilômetros e abandonando o veículo. Na tentativa de fuga a pé, uma menor de 15 anos foi detida. O condutor, de 17, foi apreendido mais tarde pela PM enquanto pedia carona. Duas munições de 9 milímetros e de 38 foram encontradas no bolso do adolescente. Uma verificação constatou que a Hilux estava com placas clonadas de um outro modelo similar. O veículo havia sido furtado há cerca de 10 dias em Porto Alegre. Os adolescentes, o veículo e as munições foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil e Conselho Tutelar em Santo Antônio do Sudoeste.